Bom dia, senhores e senhoras, povo e pova, eu sou Daniel Nonato. Muito obrigado a você pela presença em nosso encontro Mato. Tino de quarta-feira, 11 de agosto de 2021, aniversário da minha irmã mais velha, a Iracema, também aniversário da minha cunhada Edna. Então, para as duas, meus parabéns. Também dia de Santa Clara, grande Santa Clara, companheira de missão, São Francisco de Assis, o homem da paz, como o povo canta, não é isso? Lembrando que a história de Clara e Francisco está bem retratada no filme Irmão Sol, Irmã Lua. Muito bom filme, quem quiser assistir, pega aí no YouTube. Ou então, procura lá nos arquivos das empresas de streaming, como diz o povo. Mas ainda olhando para a realidade do Brasil, ontem tivemos aí, essa semana passada tivemos a grande discussão, voto impresso, não voto impresso. Eu acho que o presidente da República não tem o que fazer. Ele está preocupado com a eleição que vai acontecer em 2022 e questiona e denuncia e não prova nada. É apenas cortina de fumaça. E falando de cortina de fumaça, vocês viram a abertura do vídeo, o Exército, a Marinha do Brasil. O Exército, não vamos ofender o Exército, não. Viu? A Marinha do Brasil ontem fez o exercício, começou o exercício de Praia Formosa. Melhor, de Formosa, que Praia Formosa? De Formosa lá em Goiás e saiu do Rio de Janeiro, passou por Brasília. Nunca passou dentro do contexto lá do comando do Exército, melhor, do Ministério da Defesa. E ontem fez questão de passar para entregar o convite. Alguém já me falou que privatizando o correio, certamente nós teremos aí o serviço de entrega de correspondência feito pela Marinha do Brasil. E também dizem o pessoal, para provar que se os tanques estavam em fumaça ou se os tanques estavam em má conservação, também vocês querem o quê? A Marinha do Brasil, não é o Exército do Brasil. Pois a Marinha e o Exército têm diferença. A Força Terrestre, no caso o Exército Brasileiro, opera melhor na Terra. Então, por isso a Marinha pagou aquele mico. Alguém falou que foi mico, não é isso? Os tanques aí, como foi no início do vídeo, e os fumaça. Mas, ainda olhando para a realidade, e a realidade nossa brasileira cada vez mais me entristece, ainda desempregada, ainda sem salário, e agora sem salário literalmente, a gente passa por dificuldades e lamenta muito, pois sabemos que a causa da dificuldade que estamos passando é algo previsto no direito e previsto por quem luta pela justiça certamente será perseguido. Mas, pensando e analisando aí tudo o que aconteceu ontem, por exemplo, a CPI da Covid, teve lá o caso, o depoimento do coronel Elcio com H. Elcio com H, fiz a questão de colocar esse ênfase, né? Onde ele, mediante a força da lei, ele colocou que não poderia falar porque estava varendo-se do seu direito constitucional. Aí, um dos deputados, não lembro quem, falou, deputado, o senhor que proprega a ditadura, o senhor que acredita que o regime militar foi bom para o Brasil, o senhor está se valendo de um direito que ele lhe tiraria, pois o senhor certamente iria contar tudo e muito mais se fosse no contexto de uma ditadura. A gente, agora, ontem, uma das falas também, das falas que a gente ouviu, é que a democracia é muito frágil. E a gente vê cada vez mais esse modelo que se discute do voto impresso, do voto auditável, do voto democrático, tem vários nomes, não é isso? É apenas uma cortina de fumaça. E ontem nós vimos a cortina de fumaça sendo saída no tanque. E o presidente, eu peguei de preocupar com mais de 580 mil mortos pela Covid-19, ele está falando, ah, não, porque a eleição de 18 foi fraudada. Agora, ele falou que ele foi indivíduo e fraudado. E aí, o Lira, de forma muito, sei lá, eu acho que foi esperto, eu discordo dele, mas eu acho que o que ele fez foi algo interessante, transferiu o problema, colocou o voto impresso para ser votado, e nós tivemos uma diferença pequena, mas foi uma diferença. O voto impresso, 229, contra o voto impresso, 218. Legalmente, houve uma derrota da oposição, dentro do resultado dos votos. O voto foi dado, então houve um resultado que a oposição perdeu. Contudo, diante da compra do centrão, diante da liberação dos getões, diante de tudo, era de se esperar os votos que aconteceu dessa forma. Mesmo com o presidente tendo em sua manga todos os deputados que votaram, que não votaram, que são 65, ele não conseguiria, certamente, chegar aos 308 votos para fazer uma emenda constitucional. Para pensar, o camarada está falando tanto da Constituição, mas ele o tempo todo, ele propôs, de forma indireta, uma emenda na Constituição. Uma das crises que temos no Brasil, uma das falas que o Brasil tem, tem, isso é falado direto em nossas aulas, inclusive nas aulas de História. Nós temos uma Constituição mais frágil do mundo, pois, de vez em quando, tem aí as emendas. Se você pegar a Constituição de 1988 e olharmos ela atualmente, era totalmente diferente a alguns conceitos. Existem causas pétreas, que não se mexem. São causas, são, como é que é? São alicerces da Constituição. Mas, se você olhar bem, houve mudança. Eu mesmo tenho um exemplar da Constituição brasileira e já não está mais atualizado, tem que comprar outro. E parece que, não é que não pode ser mexida, mas existe, da parte do poder público, uma necessidade de emendar toda hora a nova lei, etc. Sendo que, ela, como sendo carta, mapa, guia, orientação, ou melhor, regra para o âmbito do Brasil, ela, o tempo todo, é proposta a PEC, né? Como é que é? É emenda de Constituição, né? Parlamentar. A gente fica pensando, assim, projeto de emenda constitucional, é o termo esse. A gente fica muito preocupado porque aquilo que o Ricardo Boixá falava, de PEC em PEC, nós vamos aí tendo situações que se mudam. Por exemplo, a reforma trabalhista, a questão, aí, no caso dos direitos do trabalho, e também a própria privatização de estatais. Vai de PEC em PEC e nós estamos devagarzinho entregando o Brasil. Mas vamos nós, lembrando aí que meu exército não é meu, o exército é a força do Estado, não é de uma pessoa que foi eleito presidente ou que está no cargo por quatro anos ou por oito, se for eleito. Mas deixemos quietos, vamos para o evangelho do dia. E ainda recordam os senhores que o Chaves, ontem eu falei isso lá no Facebook, alguém já me corrigiu, eu agradeço. O Chaves, quando ele instaurou o modelo dele de governo lá, a primeira coisa que ele fez foi criticar o STF da Venezuela. E a segunda coisa que ele fez foi mandar fechar e botou quem ele queria. É só para analisar para você que diz aí que não quer ser uma Venezuela. Vamos juntos para o evangelho do dia. Nós estamos lendo o evangelho de Mateus nesse tempo comum, nesse período aí, hoje, dia de Santa Clara. A gente está lendo o evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 20. A gente olha bem para esse contexto de Mateus. Mateus, passamos aí pela mulher cegofenícia, passamos pela prefiguração, pelas parábolas. E agora chegamos aqui, onde Jesus orienta como e como agir diante da realidade. O evangelho de hoje traz para nós uma orientação. Às vezes, às vezes não, quase sempre, nós temos pastores, líderes religiosos, ministros, catequistas, senhores e senhoras que só são satisfeitos com a comunidade que conseguem juntar a multidão. E para juntar a multidão, alguns padres e alguns bispos, alguns religiosos, alguns diáconos, alguns pastores, alguns diáconos, alguns evangelistas, alguns, sei lá, líderes religiosos em conjunto com toda a massa. Eles alteram todo o culto. Eles mexem toda a estrutura eclesial. Ou até mesmo sacrificam alguém para poder obter apoio de um ou de outro. O evangelho de hoje vem de encontro aquilo que nós temos que ter entre a qualidade e a quantidade. Temos, em algumas igrejas, em algumas igrejas, especialmente na realidade onde vivemos, em que você percebe claramente que os líderes religiosos alteram o tempo todo a forma de presidir, a forma de celebrar e alteram o culto para atrair a comida de mídia. Eu recordo, na década de 90, numa assembleia que eu participei, a nível de Japeri e Paracambi, onde eu vivia na época, Reginal 3, hoje, Reginal 7, onde uma das discussões que nós tínhamos era o modelo das igrejas que não são católicas, isso é para os católicos. E a gente observa bem que alguém diz, ah, mas na igreja lá do pastor Pedro, do pastor Antônio, do pastor José, lá tem isso. Ah, mas a gente podia fazer igual. Não, a igreja, já pode meter a identidade. Também é para atrair massa. Também eu conhecendo alguns pastores e amigos pastores, bons amigos pastores, e eles falam a mesma coisa, que também lá na igreja evangélica, se falam, ah, mas a igreja católica tem esse movimento, vamos ver se a gente consegue fazer igual. E se percebe um copismo, um copismo radical e extremista no modo da outra igreja. Ontem, por exemplo, diante da votação da PEC, do voto impresso, nós estávamos vendo a imprensa, vendo a notícia, soubemos de pastores, líderes evangélicos, que ficaram ligando para os deputados para obrigá-los a votar no projeto X ou Y, não vou nem entrar nesse contexto. Líderes religiosos preocupados em adquirir dinheiro, preocupados em ter vantagens, preocupados em ter multidão e seguidos. Jesus, como diz João Paulo II, São João Paulo II, Jesus começou com 12 homens e se nós, cristãos, vivermos de verdade o evangelho e se tivermos 12 fiéis, para que queremos mais? Outro dia, eu conversando com um paroquiano em certa paróquia, ele falou que um padre disse que não ia prejudicar a celebração, não era a missa e o calistia em uma comunidade onde só tinha duas pessoas, onde a comunidade não tem quórum. Senhoras, aquilo que eu já ouvi e ouvi de padres, santos padres, falando que não é a quantidade que vai gerar salvação, mas sim um testemunho coerente, um testemunho de qualidade. O evangelho de hoje, quando Jesus traz essa vertente, do dois ou três estiver reunido em meu nome, às vezes em nossas igrejas paroquiais, nossas igrejas, departamentos, em nossos movimentos pastorais, às vezes não se produz o aquilo que se precisa porque estamos reunidos em nome do estatuto, do regimento, do direito canônico, até mesmo em volta da palavra de Deus, mas em nome do nosso egoísmo, das nossas ideologias, em nome de nossas vantagens, em nome de tudo, menos em nome de Jesus. Não dá para acreditar e não dá para acreditar que você está reunido em nome de Jesus quando nós cristãos estamos num país mergulhado em milhares de desempregados, são exatamente 14 milhões, onde nós temos 19 milhões de pessoas passando fome e nós temos ainda 25 milhões de pessoas no total em subemprego. Em um país onde se fala em justiça social como se fosse um favor quando a justiça social, o direito do pobre é algo que nós cristãos devemos defender. Muitas das vezes as igrejas se reúnem para poder cultuar seus líderes religiosos, seus pastores, seus bispos, seus padres esquecem que a missão da igreja é cultuar Jesus. Jesus quando coloca essa exigência que nós devemos de verdade reuni-nos em volta de uma mesa, em uma comunidade, em nome dele, não é em qualquer nome que nós somos motivados, mas muitas das vezes o nosso egoísmo, a nossa a nossa desvantagem, os nossos valores são colocados em evidência, os nossos valores são colocados acima daquilo que de fato deve ser a boa nova do reino. Não dá para acreditar e eu digo de novo a palavra não dá para acreditar que nós cristãos estejamos vivendo em uma realidade de apatia, uma realidade onde nós temos ficado fora do contexto social e ignorando tudo. E sobretudo, a gente quando fala em estar em nome de Jesus reunidos, aquilo que Dom Helder Câmara falava entre no caso quando alguém era preso pelo regime militar e vale a pena lembrar isso porque o regime militar que alguns têm saudade era um regime que matava, era um regime que excluía e nós cristãos não podemos viver assim. Ontem comecei com um amigo via WhatsApp e ele dizia que ele não consegue entender a opção sexual de algumas pessoas que se apaixonam em casa ou que vivem com pessoas do mesmo sexo e eu falei para ele aquilo que vale para todos nós o importante é que nós saibamos respeitar e saibamos viver de verdadeira verdadeiramente o amor. Não adianta às vezes nós em nossas comunidades fazermos de hipócritas de idiotas e desculpe eu vou usar isso de uma forma mais radical e não é para escandalizar e às vezes nós sabemos claramente sobre as dores e o sofrimento do próximo e ficamos omissos e dizemos que estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em nossos cultos em nossas celebrações estamos reunidos em nome de Jesus quando Jesus é o tempo todo vilimpendiado violentado maltratado excluído na pessoa daqueles que estão no sistema a parte os desempregados as mulheres muitas das vezes os jovens as crianças os idosos aqueles que tem opção sexual diferente da nossa e por fim todo aquele que não se enquadra em nosso modelo perfeito de sociedade ou de igreja a igreja católica diante da pandemia tem feito alguns trabalhos e nós temos observado algumas paróquias mas não adianta fazer trabalho somente diante da pandemia outro dia eu lembro de uma frase de um amigo padre que dizia que algumas paróquias eu estava vendo sobre cozinhas comunitárias sobre sopões eu acho isso o máximo mas a pergunta que eu faço todas as vezes que eu vejo isso eu falo tem sábado e domingo ah não infelizmente não tem será que as pessoas só comem de segunda a sexta sábado e domingo ninguém come gente sabe senhores senhoras caríssimos e caríssimos reunir isso em nome de Jesus não é apenas fazer uma reunião aonde cantamos aonde choramos aonde nos emocionamos aonde a boa nova do reino é anunciada reunir isso em nome de Jesus é você agir cotidianamente em nome de Jesus testemunho coerente a boa nova do reino ela não pode ser vista como goiaba ela não pode ser vista como qualquer coisa não adianta você que é padre você que é pastor você que é líder prega Jesus e comete injustiças sociais você que prega Jesus mas vive eu não vou falar na questão de morais mas vou falar nas questões particulares de forma hipócrita isso vale para qualquer um cristão fica preocupado em ter uma missa cheia uma igreja cheia sendo uma pessoa vazia faz da missa faz do culto da celebração um espetáculo um show um teatro sabemos que o teatro tudo que acontece no teatro mesmo que seja a encenação da vida de alguém ele não é real porque se a vida de alguém uma biografia já aconteceu e aquilo que está sendo vivido ali agora é apenas teatro e o teatro é algo maravilhoso as artes mas ele apenas se resume naquele momento e mais nada a gente vê Jesus falando e reunir-se com dois ou mais em nome dele a gente lembra de tantas comunidades abandonadas e eu escuto isso às vezes e não escuto só de um não escuto de vários cristãos dizendo ah não adianta que não tem pessoas e sabemos que lá tem dois três quatro às vezes tem até dez comunidades inteiras fechadas porque porque às vezes nós temos preguiça de fazer missão porque nós temos preguiça de entrar pelos grotões às vezes de nossas paróquias de nossas comunidades para anunciar o evangelho a boa nova do reino envolve além do testemunho coerente além do anúncio da boa nova com gestos e se possível com palavras mas também a preocupação missionária eu fico muito triste e muito indignado quando escutei e quando eu escuto a palavra tipo assim ah não só tem duas pessoas pra que que eu vou lá eles podem vir aqui só que lá são dois depois tem mais dois mas infelizmente aquilo que eu falava outro dia pro Dom Luciano Bergamin numa conversa infelizmente nós temos crises crise crise de missionários crise de pessoas que queiram anunciar o evangelho não para poder obter um salário não para obter vantagens financeiras não para poder ter um carro último tipo mas para poder conduzir-nos à salvação o evangelho de hoje ainda nos coloca na parede e de fato nos reunimos em nome de Jesus e ontem também tivemos a celebração de 25 anos de Dom Adriano Hipólito um homem que dizia a palavra 25 anos de Páscoa de Dom Adriano Hipólito um homem que dizia na sua palavra o céu começa aqui temos que continuar isso que nos empolga hoje eu quando escrevi sobre Dom Adriano Hipólito em 2008 quando produziu o meu artigo para a faculdade para minha monografia também ontem celebramos a vocação diaconal não tem como não lembrar dos meus diáconos amigos que já se foram morar com Deus diácono José Geraldo Bregunce diácono Rafael Fanuel Fanuel Rafael e todos aqueles que de forma ou outra exercem a diaconia nas comunidades exercem a diaconia não para poder obter vantagem para agradar o presbítero o bicho mas para servir verdadeiramente que Deus nos abençoe nos ajude que possamos a exemplo de Santa Clara do diácono Lourenço isso é meu Jesus lembrando a todos que estamos aí vivendo uma pandemia ainda estamos desempregados sem salário triste mas vai dar tudo certo no final Deus nos abençoe nos ajude eu sou Daniel Nonato bom dia obrigado pelo carinho pela amizade rezem por mim eu rezo com vocês lembre-se vamos agradecer os médicos enfermeiros a gente em saúde pela sua presença no combate à covid e ainda fecho essa fala com a seguinte palavra senhores e senhoras dê um like comente o youtuber não vai fazer aquilo que vocês pensam que ele vai fazer sem a nossa participação compartilhe esse vídeo se possível eu sou Daniel Nonato bom dia já que o anjo do mal não renuncia tudo cobre com o véu da escuridão vamos por toda a nossa energia nesse grito de indignação